Nossa, assim, esse tempo seco, esse negócio de queimada, de começando aí, já entrar nesse, sei lá que estação que tá, que o mundo tá uma loucura, acabou comigo. Cheio de sinusite, é catarro pra todo lado, é um bagulho assim, então, desculpa aí a minha voz meio detonada, e a cara também, né, como sempre. Começando mais um vídeo neste canal, pra você que não me conhece, eu sou o Matheus Moura, e este daqui é o Estúdio React. O Estúdio React é um canal de react, resenhas e análise de tudo que rola no mundo musical. É coisa de clipe, música, álbum, tudo que tá rolando aí, performance ao vivo, tem aqui no canal um react, uma análise. Com certeza seu artista ou sua artista favorita está aqui, então se você curte esse tipo de conteúdo, já vou te convidar a se inscrever neste canal maravilhoso aqui, ajudar a gente a crescer cada vez mais. Batemos aí nossa meta, mil inscritos aí, muito obrigado a todo mundo que tá aqui, que tá aí ajudando a gente a crescer. Tá muito massa isso daqui, vamos crescer cada vez mais, então curte, compartilha, pro algoritmo entender que tem conteúdo massa aqui, mandar pra mais pessoas. Comenta aqui embaixo, porque a opinião de vocês é muito importante, o ponto de vista de vocês é muito importante aqui, eu curto muito essa troca que a gente tem aqui, entendeu? Me siga também nas minhas redes sociais, porque nas minhas redes sociais eu tenho outras ferramentas pra gente interagir, também tenho outros conteúdos lá, além do conteúdo musical que eu produzo aqui. Lá eu tenho conteúdo de humor, eu tenho conteúdo do meu dia a dia, da vida, então assim, tem muita coisa massa lá, link na descrição, já vão me seguindo lá. E hoje, esse primeiro vídeo aqui, é um vídeo que eu achei que eu ia fazer vídeo só nos lançamentos de sexta, né, porque sexta vai ser uma correria aí, mas resolvi fazer um vídeo hoje aqui, porque saiu ela, Lorde, cantando, ninguém mais, ninguém menos do que Britney Spears. Lorde que lançou o álbum aí, o Solar Power, que eu não escutei o disco, né, agora que nós batemos aí nossa meta, mil inscritos aí, e tá liberada a minha live no telefone, muito obrigado a todo mundo mais uma vez que ficou aqui, que veio aqui, esses últimos vídeos, né, e todo mundo que tá desde o começo, né, que esses últimos vídeos foi um boom, porque Dona Juliette aí, trazendo toda a sua força e seus cactos maravilhosos aí pra ficar aqui com a gente, ajudou a gente a bater essa meta aí, aí o YouTube vai liberando mais coisas pra mim aí, qualquer coisa eu faço até um vídeo mostrando o que liberou, o que a gente vai alterar aí, né, com essas metas batidas aí pra começar a monetizar o canal, a fazer muita coisa aqui. Enfim, e aí eu falei, cara, eu preciso ver Lorde cantando Britney Spears, Lorde, como eu falei, lançou o Solar Power, o disco dela, Solar Power eu não escutei, aí se realmente rolar esse negócio de eu poder fazer live aí no telefone, às vezes eu faço uma live escutando o disco com vocês aí, vocês comentem aqui embaixo e me digam o que vocês acham, e o Solar Power, que ela falou que não é um disco que vai ter hits, já estreou aí com as músicas entrando aí nas paradas, Billboard, essas coisas, sabe? E ela lançou agora para a Vogue um cover de Britney Spears, como eu falei, então Lorde, que saiu desse momento de fazer hits, como ela falou, que não é um disco de hits, ela não está buscando aí o caminho do mainstream, fez um cover de Breaking the Ice, da Britney Spears, e cara, é uma das músicas mais pop, né, que Britney Spears lançou. E aí eu quero ver qual que vai ser essa interpretação aí da Lorde nesse momento dela, aí todo astral, todo nesse novo mood dela aí, cada vez mais indie aí, buscando um outro, até um outro contexto musical para ela e para as músicas dela, cantando uma música extremamente pop, o que será que ela vai trazer de visão aí? Não sei, estou aqui para ver justamente isso, vou ver com vocês. Então vamos de Lorde, fazendo o cover de Britney Spears, Breaking the Ice, para a Vogue. Play! Well, Break the Ice. Eu falei Breaking the Ice, mas é Break the Ice. Um clássico, né? Floresta. Yes! Meio for style, né? Olha o estilo, é um, tipo um, como se estivesse o rádio tocando, sabe, aqueles negócios de quarto, ela está no quarto dela, escutando a música, no rádio, e cantando, assim, livre, free, sem acompanhamento. Mandando um livezão. Cara, que diferente. A voz dela. Cara, e esse take, essa câmera maravilhosa, fazendo esse, esse spinning nela aí, mostrando a floresta, incrível. Cara, vai ser meio vocalzão, no cústico mesmo. Ó. Olha isso, cinematográfico. Ah, olha lá, é uma radiola mesmo, a radiola. Cara, que linda que ela tá. Já é uma música do disco dela, né? Caraca, que legal isso. Sério, muito massa. Ó. Que coisa linda, cara. Lindo, lindo, lindo. Nossa. Coisa linda. Linda demais. Olha a voz, velho. Olha esse take. Olha. Falling Fruit é o nome da música. É a música do disco dela. Caraca, ela tá, ela tá muito na, na, na voz, assim, livre mesmo, sabe? Não é captado e ela tá fazendo uma interpretação. É a captação do vídeo mesmo. Nossa, a voz dela é muito top. Olha, velho. Que vibe, que vibe. Não. E o que tá lindo? E o que tá lindo essa fotografia? Não tá escrito. Olha isso, velho. Não. Caraca. Sim. Sim, Lorde. Sim. Sim. Director, producer. Acho que agora é só mais os... Cara, eu, sinceramente, não esperava, não esperava real isso, sabe? Eu achei que ia ser uma apresentação normal, assim, tipo, a captar do estúdio e aí ela ia estar ali num lugar. Sabe, eu achei que foi totalmente diferente de apresentações normais, sabe? É realmente o sonoro vem desse rádio, vem desse fundo, é como se ela tivesse realmente... É literalmente ela na floresta cantando livre, assim, sabe? Tipo, o acompanhamento dela é o rádio e a captação de áudio é da gravação, não é uma captação de áudio de estúdio, não é uma captação de áudio que ela gravou antes. Ela tá cantando ali, foi aquela captação do momento ali. Então ela tava cantando realmente livre, sem ter um acompanhamento ali de banda na hora ou de um backing na hora ou de uma coisa que fizesse uma base mais... de um instrumental mais sólido pra ela ali. Foi o instrumental do rádio, é o instrumental da música ali só saído do rádio, cara. Eu fiquei muito intrigado com isso porque eu não esperava isso, né? Realmente é uma vibe muito Lorde de ser. E aí ela trouxe essa versão dela de Break the Ice, da Britney Spears, que é uma música extremamente pop, só que ela trouxe pra esse mood dela. E eu senti meio que como... sabe aquela sensação de como se ela estivesse cantando no quarto dela, uma coisa mais adolescente, assim? Acho que ela trouxe isso daí pra esse momento dela, com essa roupagem dela agora, mais natureza como ela sempre foi, mas agora mais do que nunca, né? Voltada pra natureza, trazendo aí todo esse solar power dela, toda essa... 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 essa questão dela tá mais energizada, mais conectada, espiritualizada aí. E aí ela trouxe uma versão de uma música extremamente pop, colocou dentro do... desse mundo dela do solar power, com essa estética, e ainda trouxe uma música do disco, né? Fazendo esse link de um cover com uma música dessa nova era dela, que ficou extremamente interessante e alinhado. Ficou muito coerente, sabe? Pegar essa versão do... do Break the Ice, uma música pop, com... Falling Fruit, que é uma música do disco dela, que eu não escutei a versão original, a versão do disco, mas já gostei muito da versão que ela trouxe aí nessa apresentação da Vogue, porque mostra a voz da Lorde, né? Que é uma voz que ela criou essa identidade, ela já vem... Desde o... do... do... do primeiro... do... da primeira música dela, de quando ela estourou, ela sempre chama a atenção pela identidade dela, já muito determinada, né? Ela lá, com 16 anos, se eu não me engano, foi quando ela começou, com uma música que estourou pelo estilo dela de cantar, não era uma música que foi feita pra vender, né? Não é uma música que... ah, e o mainstream... não, era uma música até muito diferente pro que... pro que tava se escutando na época, né? E a Lorde, ela tem essa característica dela, porque ela tem essa voz, sabe? Ela, a Florence, do Florence and the Machine, tem toda essa... essa característica vocal meio energizada aí, esse negócio muito... meio, sabe? Elas tem umas notas que vão aí pra esse fairy, né? Pra esse negócio de... pro conto de fadas, que vão pra essa... essa... essa dinâmica diferente em que elas exploram muito isso. E Lorde tá explorando muito esse vocal dela dentro desse disco, né? Que ela tá trazendo essa... esse novo conceito dela. E eu gostei muito, realmente tem essa conexão com a floresta, sabe? Quando ela vai cantando Falling Fruit, quando tem essa... essa... essa divisão dentro do vídeo aí em que ela para Break the Ice no rádio ali mesmo, né? Porque é a base instrumental para o que ela está cantando. Então, ela para Break the Ice e aperta e começa Falling Fruit. E aí segue a mesma dinâmica e conecta tudo, sabe? É um bagulho muito massa. Eu curti muito ver isso. Realmente quebrou minha perna ver que não é um bagulho que foi feito em estúdio. A captação foi ali do... do áudio no momento. Achei muito vibe, muito... muito característico dela mesmo. E principalmente nesse momento dela, como eu falei, aí todo voltado para o Solar Power. Para essa... essa... essa coisa que ela quer colocar mais natural, né? Mas muito mais natureza do que ela já trazia aí. Achei muito interessante Dona Lorde aí fazendo uma divulgação pesada de um disco que ela falou que não tem hits, mas eu tenho certeza que bomba muito e vai bombar muito mais. porque ela está aí investindo em apresentações, em várias coisas e trazendo aí o conceito do disco cada vez mais à frente. Curti demais, mais, mais, muito. Curti mesmo, sabe? E eu quero mais e muito mais. Dona Lorde, manda mais, manda muito. Se vocês querem que eu escute o disco com vocês aqui, comentem aqui embaixo bastante que aí eu vou escutar o disco junto com vocês. Até então eu estou guardando aí porque nem escutei o disco nem nada. Então aguardo vocês. Dona Lorde, manda mais, manda muito e manda sempre. Terminando mais um vídeo neste canal. Reagimos aqui a Lorde com o cover de Breaking the Ice da Britney Spears e Falling Fruits. Se eu não me engano, esse é o nome da música. Se eu estiver falando errado, comentem aqui embaixo. Mas acho que esse é o nome da música Falling Fruits, que é do disco dela Solar Power e essa apresentação dela para a Vogue. Muito vibes, Lorde, muito diferente. Curti bastante. Se você gostou, gostou dessa apresentação ou não, comenta aqui embaixo. Quero saber sua opinião, quero saber se você curtiu, não curtiu, se eu perdi alguma coisa aí. Se você está concordando aí comigo, alinhado aí nas ideias ou não. Tenho uma outra visão da apresentação e do Solar Power de uma forma total aí. Comenta aqui embaixo. Se inscreve nesse canal maravilhoso. Se você curte esse tipo de conteúdo, já fica aqui com a gente. Se inscreve, ativa o sininho, curte e compartilha para o algoritmo entender que tem conteúdo massa aqui e mandar para mais pessoas aí. E a gente crescer cada vez mais aqui e fazer uma comunidade aqui musical muito massa. Também me sigam nas minhas redes sociais, porque nas minhas redes sociais eu tenho outras ferramentas para interagir com vocês. E também tenho outros conteúdos lá, além do conteúdo musical que eu produzo aqui. Lá eu tenho conteúdo de humor, eu tenho conteúdo do dia a dia. Lá a gente fica mais próximo, é um negócio muito massa. Link na descrição, já vão me seguindo nas minhas redes sociais. Agora com toda essa vibe energizada da Lorde aí, a gente vai aqui seguir. Eu vou escutar mais uma vez esse vídeo aqui, porque eu achei muito interessante realmente. Como ela conseguiu fazer um bagulho tão natural. A Lorde super natureza aí, trazendo uma paz, velho. Vou precisar disso, que com esse calor, com esse Brasil que a gente está, a gente precisa mais dessa energia naturalzona mesmo.